Água que nasce na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente viagem e deságua Na corrente do viveirão Bom, eu vim de Porto Alegre, represento a Associação das Águas a Águas Uma entidade sem fins lucrativos para tentar desenvolver o uso sustentável da água Nós começamos o encontro hoje de manhã Até agora, o que tu estás achando desse encontro? Proveitoso, estimulante, criativo E que a gente use todos os conhecimentos que estamos distribuindo aqui entre nós Para que a gente consiga espalhar para o resto do mundo Principalmente para a COP20, lá no Lima, no Peru Nós sabemos que tudo é importante Esse encontro, a COP20 Mas também sabemos que esse processo faz parte de... Todas as pessoas fazem parte desse processo Não só as entidades sociais O que tu teria para dizer para todas as pessoas de uma maneira geral? Que a gente precisa ter consciência Que a água é uma riqueza que pertence a nós Não a um grupo fechado, um grupo capitalista que vai querer fazer no futuro um bar preço de petróleo Muito obrigada, bom restante de encontro para ti Obrigado, igualmente Boa tarde, Zanaide Eu sou César Torres Sou da Cruz Vermelha Brasileira Da filial do Rio Grande do Sul Antes de tudo, eu sou voluntário nessa organização E lá também desempenho a função de conselheiro E de coordenador de relações institucionais César, basicamente, qual é o interesse da Cruz Vermelha Nesse assunto, mudanças climáticas É um tema muito pertinente A Cruz Vermelha é mais conhecida como uma organização humanitária Formada por voluntários E voltada para as questões de vítimas de conflitos As questões de pessoas que são atingidas pelo problema de guerras Ela surgiu com esta vocação Mas ao longo do tempo Abraçou também a questão das bandeiras de resgate As pessoas em questões de calamidades E os eventos extremos Sobretudo, digamos assim As intempéries climáticas Acabam por atingir muitas populações vulneráveis no mundo inteiro Então a Cruz Vermelha desenvolve um serviço de resgate E as vítimas dos problemas, digamos assim, ambientais Dos eventos extremos Então nesse sentido No Brasil é uma expertise da Cruz Vermelha A questão de atendimento às pessoas Que estão, por exemplo, problemas de enchentes Deslizamentos E a causa desses problemas Entre outros fatores É a mudança climática Então o interesse da Cruz Vermelha Nesse tipo de, digamos assim, fórum de debate É pautar também a percepção Da necessidade da proteção humana Da vulnerabilidade da vida humana Perante isso No sentido de não sobrepor Essa percepção Mas de complementar junto Com a percepção ecológica Que é o carro-chefe Também a questão Da população que é atingida César, nós sabemos Que todas as pessoas São responsáveis Nesse assunto Então, que mensagem Tu gostaria de deixar? Bom, como eu venho De uma organização de voluntariado Eu deixaria Essa provocação Para as pessoas Em termos de engajamento social Nas questões Que são de interesse De comum A todos Relativas ao bem comum Como é a questão do meio ambiente Que as pessoas Se engajem também Em movimentos voluntários Que elas participem De agendas coletivas Não só Pela questão Do fazer Do atuar Mas também Pelo sentido De enriquecer o debate De trazer também Novas visões E por que não O contraditório E assim Ampliar Essa agenda Trazer Novas visões Então, que toda pessoa Que quer participar Que se engaje a participar Procure a entidade Um clube de serviço Uma organização sindical Uma organização voluntária Trabalhe com jovens Que trabalhe Com qualquer tipo De faixa da população Se engajem Em agendas Que são comuns De interesse A todos E participe também Como agente da mudança Muito obrigado Pela tua entrevista E um bom restante De encontro pra ti Obrigado Um bom evento Pra todos nós Meu nome é Alfonso Cotera Vengo de Peru Represento As redes De economia solidária E comércio justo Em Peru E na América Latina Nós estamos Nós começamos O encontro Hoje de manhã Agora Já estamos Na parte da tarde Como está Sendo esse encontro Pra ti? É um encontro Significativo Porque A intenção É movilizar A todos os sectores Hacia a conferência De as partes Que é a COP 20 Em Lima Em diciembre Em três sentidos É importante Primeiro Para Consistencializar Uma visão Do cambio climático E os efectos E o papel Que devemos jogar Na sociedade civil Organizada Estamos em diálogo Com os governos E há uma coincidência De responsabilidades Mutuas Que temos Que enfrentar Por tanto O segundo aspecto Que temos Nós Desde as redes De economia social Comercio justo Comercio ético Agricultura Ecológica E artesanos É promover Este tipo De actividades Como Actividades Económicas Que buscan Enfrentar O cambio climático E os efectos Negativos Ao meio ambiente De os processos Productivos Porque Este tipo De actividade De economia Solidaria E comercio justo Se basa En os recursos Locales E busca A participación Social Para enfrentar Todos os problemas De ingresos De saúde De educación E a sua vez Buscan Ser responsables Con o meio ambiente A frase Que temos É que Devemos Buscar Uma relação Harmoniosa Entre os seres Humanos Como productores Consumidores Com a natureza Qual a mensagem Que tu deixaria Para todas as pessoas De maneira geral? Temos Um momento Muito importante Em nossa História Mundial Em que Devemos Responder Con responsabilidade O cambio Climático Va a afectar Como se ha dicho Ya Com a natureza Com a natureza Qual a favor Com a natureza ImPEV�ack